Diretamente é, restante love fuck, é o Coutinho, então pega a visão, DJ Aladim, o gênio dos beat Para, onde tá, senta e tá, e que capô me trana Você joga a raba, eu solto a fumaça e não para, não para não Congela o tempo quando cê tá comigo né Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses, flores, licores, sabores, com doses, flores e com sabores Eu sei seu ponto fraco sou eu, você venera, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu, toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama, me explica porque toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresse com essa doidona surtada, uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando pra Milana sacana E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Você joga a raba, eu solto a fumaça e não para, não para não Para, bandida, senta e traga E que capo me trana Você joga a raba, eu solto a fumaça e não para, não para não Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses de flores, licores, sabores Com doses de flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco sou eu Você venera, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu, toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresse com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacana E esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e traga E que capo me trana Você joga a raba, eu solto a fumaça e não para, não para não Para, bandida, senta e traga E que capo me trana Você joga a raba, eu solto a fumaça e não para, não para não É o potinho DJ Aladim O gênio dos beat É os maluqueiro Cato com o forte, elas pedem no pelo Não pede bandido pra prato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim Já vê o dinheiro Sabe que bandido não dança Sabe que bandido balança Final da noite, oito e na certeira Deixem tocado no bolso aliança Na brisa do doce, elas dropam e nós transa É cinco, mena, cinco horas É o manuqueiro Cato com o forte, elas pedem no pelo Não pede bandido pra prato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim Já vê o dinheiro Sabe que bandido não dança Sabe que bandido balança Final da noite, oito e na certeira Deixem tocado no bolso aliança Ela sabe que eu sou foda Por isso eu quero jogar em cima do pai Ei, não explana pras amigas senão hoje eu não te como mais Tá bom, só porque me envio de pentão Mas quer me dar condição Pronta no alto do morro O diabo lá canta e nós ingressar o caveirão Foda, na cama te escolacho Na sala ou no quadro No beco ou no carro Ai, nunca se esqueça Que você tá se envolvendo com vagabundo Quando a putaria começou lá no mundo Nós já praticava Com varagata É, nós é bandido e nós não namora Cheio de ódio, na intenção Me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É pau dessas malucas safadona É, nós é bandido e nós não namora Cheio de ódio, na intenção Me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É pau dessas malucas safadona Ah, sou foda Ai, parva, essa tá foda Tiga-tim-tim, tiga-tim-tim Tiga-tim-tim, tiga-tim-tim É o Godin É o Godin Então pega a visão Eu e ela gostar Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas Eu e ela gostar Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas Para junto, tô querendo me dar Nós é bandido e vai te comer Não tô querendo me relacionar Se é uma princesa, deixa acontecer Então senta, fica aqui Com alguém pros menino tralha Puxa o seu cabelo E você puxa minhas prata Como se eu magrim Sou fissurado nas cavalas Mas vale a pena Que se passe e volte em casa E ela gostar Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas E ela gostar Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas E ela gostar Fala pra mim Que que elas gostam Oi, elas gostam Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas Oi, elas gostam Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas Várias mutu Tô querendo me dar Nós é bandido e vai te comer Não tô querendo me relacionar Não vai precisar, deixa acontecer Então senta, fica aqui Com a bicha e puxa os men na tralha Puxa o seu cabelo E você puxa minhas prata Pisando magro E sou fissurado nas cavalas Mas vale a pena Que se passe e volte em casa Oi, ela gosta Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas Oi, elas gostam Gostar da pistola E bola pro chefe Manda a bicha e puxa as cordas É o GM, no beat Reblacar no mazão Já que bêbado não erra Eu acabei de casa Já do nove também Não erra na produção Mais respeito Ela me olha com aquela cara de maldade Tá explícito na face Que que é sacanagem Tem uma admitida Que só com mais Vou trazer o que eu plantei Que a brisa é de verdade Nós passando o baile Cheirosão As princesa vista Mó chave Mão dão que desce no chão Mão dão que desce no chão Vai passar no bairro Cheirosão As princesa vista Mó chave Mão dão que desce no chão Mão dão que desce no chão Vem, 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 vem Vem pra dar pra traficante Vem, 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 vem Se envolver com ozinho importante Vem, 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 vem Vem pra dar pra traficante Vem, 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 vem Se envolver com ozinho importante Até fuma um beck do bão Toma um good de, só anda chique Vem maria bandida e dá Pros cara do crime Vem, vem, bem Vem, vem Vem para dar pra traficante Vem, vem Vem para dar praca Vem, vem, vem Vem para dar pra traficante Vem para dar pra traficante Vem, 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 vem Vem para além da pausa Pois sabe que eu sou envolvido, sabe que eu sou vida louca Se o pai dela descobrir, vai moiar a porra Todo ele é o verme da quebrada, direto bate em sujeira Não sabe ele que ela dá pros caras da piqueira Não sabe ele que ela dá pros caras da piqueira Não sabe ele que ela dá pros gelas da piqueira Não sabe ele que ela dá pro peru da piqueira Não sabe ele que ela dá pro pai pra dar piqueira Vem, 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 vem pra dar pra traficante Vem, 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 se envolver com o zinho importante Vem, 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 vem pra dar pra traficante Vem, 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 se envolver com o zinho importante Já que o verbado não erra eu acabei de casa Já do 9 também não erra a produção Mais respeito Diretamente é Responde lá o fac Mais respeito Mais respeito Paz novinha do Bega O corte manda assim Felipe na maconha O governo manda assim A realidade da mulherada é essa aqui Eu vou botar Bota 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 gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Eu vou botar Bota Bota gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim O copo, o copo tá trotado e ela não derrubou uma gota dentro do rebaixado Faz um carinha aqui com a boca Eu vou botar Eu vou botar Bota 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 gostosinho Sarrando na pepeca pra tu não esquecer de mim Ela se apaixonou na pegada do novinho O NZ tá diferente, ele não tá mais bobinho Hoje eu não sarro delas, elas que sarro nem brinco Hoje eu não sarro delas, elas que sarro nem brinco Hoje eu não sarro delas, elas que sarro nem brinco E o NZ tá diferente, ele não tá mais bobinho Hoje eu não sarro delas, elas que sarro nem brinco Eu vou botar, bota, 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 gostoso Sarrando na be beca pra tu não esquecer de me Eu vou botar, bota, 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 Gosta Sarrando na be beca pra tu não esquecer de me Eu vou botar, 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 botar gostosinho Só ando no bebê, pega, tá com o esquecer de mim A realidade da mulherada é essa aqui, ó Diretamente DJ Golfeira Esse é o 12L, o moleque é boladão É um pote, então pega, vizinho Descer na favela, sono, Newton, Jeff, Yuto, Marrom Eu menor de idade faturando, mais de meio milhão Eu assombro a nave, cheio no que segue do lado, acompanho os ferrão Corto o pistão, mó chave, arranque o painel e a placa de arraspei no chão Eu passei, ela olhou, mandou beijo Espírito, peitada, usa ele que a vermelha não existiu O cordão, tá mó chave, assombra no plus, tag hour No pé, o destaque, tem 12 bola pra o 9 Mas hoje eu quero ir de Viper Meia da gangue da canela, hoje me deixa manchar No labirinto que ele se perde, vem na minha volta Mas não acompanha, quebra pra viela, entorta A barca, barulha, favela, fuga de lavona Só bololô e cortadão A melodia estremece, favela, boacha nas falta Teu pai vi a ação, todo lacrado, eu fugo é dia e delas Só bololô e cortadão Velasco é condição Trisão no meu cifrão Queda só senta a dança Descer na favela, sono, Newton, Jeff e oito marrom Eu menor de idade, faturando mais de meio milhão Eu assombra na vixão, o que segue do lado acompanha os ferrão Corto o fistão, mostra a vião, que o painel e a placa jaspei no chão Descer na favela, sono, Newton, Jeff e oito marrom Eu menor de idade, faturando mais de meio milhão Eu assombra na vixão, o que segue do lado acompanha os ferrão Corto o fistão, mostra a vião, que o painel e a placa jaspei no chão Eu passei, ela, eu, o outro beijo fez piscina Pertando a vixão, eu passei, ela, eu, o outro beijo fez piscina DJ Ladin, o gênero do beat Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte, eu como as vinte, falta até espaço na cama Noi tamo acostumado, vivendo só com as gata Esquecendo aquelas king, tacando só nas mandoras Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço, que cê vai lidar Oi, é uma gemel, caralho, não vivo falso romance Oi, fique são, deixo pra elas, não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipe de artista Cara de bolado, sei que toda se atista Pois sempre tem o mais louco que nós, mas nós é feroz Assume o cargo de malandro doutrinado Por onde eu passo, eu escuto as vozes Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge As butei, que não queria hoje, late Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge As butei, que não queria hoje, late Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte, eu como as vinte Falta até espaço na cama Nós estamos acostumados, vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas king, tacando só nas manganas Oi, você não faz o que eu faço Você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço Que isso é baile de banho Oi, é uma gemel, caralho Não vivo o falso romance Oi, fique são, deixo pra elas Não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipa de artista Cara de bolado, sei que toda se atista Pois sempre tem um mais louco que nós Mas nós é feroz, assumo o cargo de malandro doutrilado Por onde eu passo, eu escuto as vozes Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge as boteiê Quem não queria hoje late Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge as boteiê Quem não queria hoje late O fluxão tá estralando na quebrada Eu vou encostar, desintoxo, ornetão Verde, abacate, azul, branco, vermelhado Black, do guidão, dourado Deixa vir uns foguetão Eu vou subir lá pro CPO Lá onde o couro come, é tudo na banguela Vou passar de uma roda, cruzar as pernas Já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é 100k PLS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com um cromado que assusta recalcado Com pingente do São Jorge, todo prateado Passando de torpedão Na avenida 4 eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava Faço colando o dedo na sua cara e tomo a limitada Machine no cruz, eu tô nojo Meia na canela, pisante novo pra oito Depois da fuga, busque eu vou Os policiais não entendem nada Quando me trombar de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje essa mulher é o isquicã e com massa E os menores entra de foguetão sem placa Pusadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje essa mulher é o isquicã e com massa Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje essa mulher é o isquicã e com massa Esse é o DJ vilão O prodígio caralho O fluxão tá estralando na quebrada Eu vou encostar, desintoxo, ornetão Verde, abacate, azul, branco, vermelhado Black do guidão, dourado Deixa vir uns foguetão Eu vou subir lá pro CPO Lá onde o couro come é tudo na banguela Vou passar de uma roda, cruzar as pernas Já é de um dia que abandonei a magrela Hoje o traço é 100k PLS2 tá guardado, eu vou colar pesado Com um cromado que assusta recalcado Com o vigente do São Jorge todo prateado Passando de torpedão Na avenida 4 eu trombo aquela vagaba Reconheci, desprezava Faço colando o dedo na sua cara e tomo a ilimitada Machine no pus, eu tô nojo Peia na canela, pisante novo pra oito Depois da fu, pus que eu vou Os policiais não entendem nada Quando me trombar de novo Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje essa mulher é o isquicã e com massa E os menores entra de foguetão sem placa Pusadeira e olho gordo é rajada de bala Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje essa mulher é o isquicã e com massa Já bate cabeça, hoje não bate as taça Hoje essa mulher é o isquicã e com massa Esse é o DJ vilão Torrando um balão de gudã e erva boa Torrando um balão de gudã e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo uma ceia no toque dos baruait Hoje tem por noite quinze garotas no meu iate Tem japonesa, morena e loura Enquanto não acho a certa, me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem black label, jacks e rock de face Vou contar os placos na bunda dela Assombro no leblon, minhas antigas Chegou a tona favela Chuva de xandão, faz brilhar batracona Ganhando a ouro pura, enfeitiçando a gatona Balançando a água rosa Elas vem julgando Na lábia os criataz gingando O bom, a cena por onde tá passando Balançando a água rosa Elas vem julgando Na lábia os criataz gingando O bom, a cena por onde tá passando Balançando a água rosa A bandida vem julgando pra tropa Hoje tô de meia alta Rasgando o vento E rasgando as manustanças É DJ LM, né? Original 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 Dorrando um balão Dorrando um balão de budão e erva boa Abre o teto solar, ilumina a lupa roxa Descendo a serra no toque dos baruate Hoje tem pernoite, quinze garota no meu iate Tem japonesa, morena e louro Enquanto não acho a certa, me divirto com as outras Elas gostam mesmo, pesadão é meu jeito Tem black label, jack, ciroc de piscina Vou contar os placos na bunda dela Assombro no leblon, nas antigas Chegou a tona favela Chuva de chandão faz brilhar na tracona Banha da ouro pura, enfeitiçando as gatona Balançando a água rosa Elas vêm julgando Na lábia, os cria tá gingando Roubam a cena, por onde tá passando Balançando a água rosa Elas vêm julgando Na lábia, os cria tá gingando Roubam a cena, por onde tá passando Balançando a água rosa Sua bandida vem jogando pra tropa Hoje tô de meia alta Rasgando o vento E rasgando as manostanças E, você tá dengida? S straight up! TZ, TZ, da cor, da cor, da cor, da cor Ela se quer o Caio Paz Hoje é beat, caiu, eu divulgo o boss Ela divulgo, ela de salto e gloss Chame meu voo, lembra-se, escuta a minha voz Já sei, sou eu intuito, e sabe que, controle é nós Foi lutar, só que hoje, fala quem não quer ser igual Já foi novidade, hoje é tão normal Correria é foda, não me leva a mal Eu tô nessa cidade, vamos se ver que tal Sagacidade, nem o seu quintal Convinto, versátil, pouca idade, menino maeta Chefe, visionário, estrategista, solinha de frente Cê quer roubar minha paz, é cê querer vim fazer ou perder tempo Porque tempo é dinheiro e malote no bolso, esse é o meu momento Mas eu gosto de viver, busco o tal ice pra ela fumar Com vinho branco pra minha bebê, sing-iscote pra eu degustar Te levo pro show, noite esquecível, se sente segurar comigo Passado pesado eu reflito, foi várias missões sem vacilo Deus, tira toda essa maldade do coração do maloqueiro que já pecou E os meus, sangue do meu sangue vai herdar do império que nós batalhou Como as plantas da vida construiu o meu castelo Prendei a minha mente, saí da estaca zero Hoje eu tô de nave, vários hectares Quando eu tô pesado que nem sei quantos quilates Mas sei que elas late quando nóis passa de rebaixado O luar na noite sei que deixa bem mais favorável Eu de Hugo Bosch, ela de Salto e Gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós, foi lutar só que hoje Esquece bebida e fumaça, eu de salão comi pra tomar de perda E de peão, a doa se desapegui nos que casam Pra nós partir para algum rolê, rolê tá pela quebrada Deixa aqui o tempo que vai dizer, é o nosso larro de paz E eu bonitão, cheio de dinheiro, parece que é a minha nota de interesse, tô firmão Se é peão, nós juntamos com a trilha, só toma foto pra pedir o resultado, ainda bom Sempre, sempre, vou vivenciar Bede, pede, doida pra mim Gente, vi, salão rápida, cê tá com umas amigas lá na van Caiu, passa, taca check de maçã E o paga com risco e macalã Eu de Hugo Bosch, ela de Salto e Gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós, foi lutar só que hoje Eu de Hugo Bosch, ela de Salto e Gloss Chame o meu voo Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle a nós, foi lutar só que hoje 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 Oh Oh Caiu Diretamente O 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 Essa letreira fica em chavão, Paulo Djokovic, Outlet pleno, eu fecho a coração É que a Paula o Slefit da cor verde escura e a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life e o Outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada, que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas, foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original, senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte, hoje cês passa a mão, é a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só escuro, eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro, de chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro, absteu o leozinho, a gerente no passageiro O Paiva deu um salve que é bailão, bailão, eu no kit malandriado, domina a situação E verão esporte, olha o porte, novão, poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração, calma bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz, que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy, rende pro corre, não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela, sentindo ó, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, só pão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de jacovic, outlet plano, fecha o coração Avisa que a gerente vai embora com o Mandrake O vindo da Licape, nesse é o bonde do Tony Kopp Pra quem tá saiba veneno, fumava do prezado Hoje já veio fumar no Ice Atestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quatro, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Cargurando a vela, sentindo ó, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, só pão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de jacovic, outlet plano, fecha Cargurando a vela, sentindo ó, vai não, vai não Hoje é a meca, mas já foi gol, só pão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de jacovic, outlet premium, eu fechei a coleção Diretamente é... Restorz, love, fuck Diretamente é... Restorz, love, fuck Lei da atração, né? Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu vou menor 5x7 A tal dá requintado, que o quebrado faz fumaça Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu vou menor 5x7 A tal dá requintado, que o quebrado faz fumaça E o amor da minha vida tem a cor do pecado Vem de vestido branco e um lindo, solto alto Me conhece das antigas, viu que eu estou mudado Diferenciaram hoje o menino tá enjoado Todo de um boss no pescoço, suas prato Quando eu passo de ar, sei que eu atiço as gato E elas querem conhecer um pouco da minha vida Uma noite comigo, seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer um pouco da minha vida E elas querem conhecer Já faz um tempo que eu saí da vida louco E ela tira a roupa, querendo vir jogar por paz Meu amor deslize, enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida, e por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara e confirma o que aconteceu 24k no pescoço ouro Trajadão de prada, o gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz histórias ruins E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quem anda na minha áudio faz histórias ruins Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor, 5'7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça e mete Lei da atração, tudo que sobe e desce Minha mão vai escorregando, passando na sua pele Ela é patizinha, eu menor, 5'7 A tal da requintada, com o quebrado faz fumaça e mete E a tal da requintada, com o quebrado faz fumaça e mete E no meu beck eu vou passar mel em skunk E a bandida eu vou levar no rasante Vai conhecer o lado bom da vida Rui ao salo no gel, tá uma delícia Ela gosta que a prata bateu na sua cara Morde os beijos e faz cara de safada Com bom de traço eu vou dar uma lacrada Abisca o meu corpo, ela vai ficar apaixonada Mão no volante, eu estico, ela passa a marcha Sou menorzão, mas bom de fuga, não tá acostumada Pede pra parar, mas não vai moer, ela é habilitada Não pause, mas tá tudo certo, então abre a alas Olha nos olhos diz que ama e dá um sorriso Não tô de troca nessa vida, escutei muito isso Esquece quem te esqueceu porque cê tá comigo Como se sente ao entrar no modelo esportivo E no meu beck eu vou passar mel em skunk E a bandida eu vou levar no rasante Vai conhecer o lado bom da vida Rui ao salo no gel, tá uma delícia Gosta de aventura e de adrenalina Quer se envolver na minha vida, bandida E no meu beck eu vou passar mel em skunk Oh, é o WL É o grave, pega a visão E do jeito que a gente vive Várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o tempo fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Sacando marcha na loura danara, liga na dação Tô querendo também Não joga sujo de menor, malandro Não quer ou nascer, até quer o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se flecha Nós tamo vivendo a vida distanciado da flecha Nós é os cara Que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora E tá com marcha vivendo nas evoada As feia fica até incomodada Nós é os cara Que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com marcha vivendo nas evoada As feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara Que conhece o cara Que cola com o cara Que fala com o cara Sei que ele gosta Que chame ele de cara E se brotar as danada E que ele se ataque Começa a alguém voar Calma Que minha nota não corre Não tá de hipnótese Tá de foguete Deus abençoou Minhas imãs bem fortes Só com frota os locks Sem tirar tis Do ferido ficou Minhas festas não colam Comédia só merece dor Pra confirmar Escuta o recado Que o cara mandou Que tem festinha Tem dois palinhas Pode ficar bom Antes relaxa Curti sua brisa E chama sua amiga bandida E vem sem medo Se o Alvin não vim Passei o Angel na pele Rabisco já destacou Na face a Juliette Na vista eu botei Ou ela defende No flash eu que toco O robô Finalmente favorece No Insta Baraz falou Que quer ser minha Não importa toda noite Quer ser minha Toda noite Toda hora Quer ser minha Toda noite Toda noite São diversas bandidas De cores e sabores Se hoje é só pix Esquece a tal das flores Misso no Lamborghini De crepe tão longe As bandidas gostam Pra perto do menino Periculoso E ela quer colar com o queco Os cara que tá na moda Andando sempre trajado Um tchuguba As prata pra fora E ela sabe Bang O destino é em casa Cola morenona Sentar que por menos atrai Ela sabe que o corre é louco Igualzinha a vida Aqui nós leva Interesseira do meu lado Nunca me interessa Cara coroa Escolhida Foi você na festa Hoje toda joga Pra nós na teoria Nós é os cara Que tá vivendo Só com a siliconada Que chega em festa De book rosa Até para Eu tá com marcha Vivendo nas ervoadas As feias Fica até incomodada Nós é os cara Que tá vivendo Só com a siliconada Que chega em festa Tá de book rosa Até para Eu tá com marcha Vivendo nas ervoadas As feias Fica até incomodada E os cara Que tocam as motas É os cara Do foco É os cara Da cena Os que vivem a vontade E a vida Gastando dinheiro Os cara Do problema Comentado É o nome Dos cara Que para tudo As bestas E as baladas Os cara Que só de chegar Ela se joga E isso Ataca outros caras Quer viver Com os cara Daqui Não Os cara De lá Os cara Que é MC Porta só Roupa cara Viver Vem ser feliz Só não vai falhar Com os cara Que se eu encontrar Não vai cair logo após Duvido Ficou de queixo Os cara Sorri Os cara Embaça Os cara Viver Os cara Gastar Os cara Beber Os cara Fumar Perdida na noite Ela vem procurando Agir sem Ela quer viver Bem Ela quer tá com os cara Mas é os cara Que tá vivendo Só com a siliconada Que chega em festa De book rosa Até para Eu tá com marcha Vivendo nas ervoadas As feias Fica até incomodada Mas é os cara Que tá vivendo Só com a siliconada Que chega em festa De book rosa Até para Eu tá com marcha Vivendo nas ervoadas As feias Fica até incomodada É o WL É o Gavi Pega a visão Diretamente Restor de Lovefuck Restor de Lovefuck That's what is the beat Só existe Tô montadão numa Ducati Na Passemeralde Às vezes 24k Pra dar mais um destaque Ela vem de date Pra fazer menar Eu vou de cabalão De troia Na comunidade Raspei a carenagem Só pra ver a cara De quem desacreditou Não virou a tara Das mina que já negou Eu sou meio de favela Foda-se quem não gostou Bico não gostou Tu cheio de verdade Na porta dos lounge E rola festa Salseiro na hidromassagem E danço o ar Está tocando É o after in house E não virou sonho Das pate E o terror dos fraudes E eu Sem cap na comunidade Acelerando as nada Os bicos se fudeu Os meus fiel que é de verdade A que é sem falsidade É puro que nem eu Sem cap na comunidade Acelerando as nada Os bicos se fudeu E os meus fiel que é de verdade A que é sem falsidade É puro que nem eu De boqui lacrado Todo tatuado Breck de enquadro Sentido a Copacabana Griff tomando espaço Jacaré saiu do lago Me sinto abençoado Que vida bacana Hoje nós toca o foguetão Os bota no pega não E ninguém vai me derrubar A duzentos cortando o robozão Enfeitando o garopão A morena vai segurar De pós pra na mira Mapeei a Belferreira Shopping a Nália Franco Parei no tatuapé O novo aqualange Pra combinar com a dedeira E pra mandrakiá Vou lançar um Nike no pé Minha bag recheada De lobo-guará Minha conta no Paypal Já tá muito interessante Tá fluindo os tropas Eu já nem quero mais parar Porque agora o favelado Tem a vida importante Daí sem assaio Malfunção Maltabela Tu quer chegar na banca Bangale mortendo Aonde que tu pensa Que chegou O menor que já trilhou De um dia Que já vem acontecendo Eu venho de onde Balacando Em Varamuro E hoje Escolhi os frutos Pra poder trilhar De F8 Na pista Varando Lompada Manto bota Vem pegar E eu Joguei a Zeta pra esquerda Entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a Zeta pra esquerda Entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Os policia vem na minha bota Mas não vai pegar Arranquei a bolha da Taigona Só pra chavear Na reta noi conhece a moto Na curva os pilotos Chamei o Wesley Alemão pra ir no giro Louco Então desce Age black Deixa os menores Marular Sei que hoje Tá pingando E amanhã Vai transbordar Na favela Tem mansão E carro pra sortear Me diga a sensação De quando nos de passar Na pista De nove Jogando robôzão Pro ar Artista Também pode Se eu quero Eu posso Eu vou buscar Na pista De nove Jogando robôzão Pro ar Artista Também pode Se eu quero Eu posso Eu vou buscar Justiça e liberdade Don Suárez Dê um salvo Esquece O epá de o pac Que o pai tá nessa treca Hoje nós vai sentir Dois anos leste O epá de pac Hoje a noite provete Essa eu vou dedicar Pros meus fach Essa eu vou dedicar Pros fach Que sempre me incentivava Quando eu mais precisava Hoje não tinha nada Canela arriscada E chinelo na quebrada Mas o jogo virou Olha como é que eu tô Olha a cor do robô Que o preto comprou Que o preto comprou Nós faz dois escape Nós faz dois escape robôs Nós faz dois escape robôs Essa é pra aqueles que desacreditou Que os neguinhos da favela revolucionou Olha dois escape robôs Olha dois escape robôs Olha dois escape robôs E duas mandacas nós acelerou E pra quem desacreditou O pai realizou Eu joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita Entrei pra direita O bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Chama ela Ainda trás da sua amiga predileta Rebola mesmo Bandida quer agir sem Enquanto isso cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada Não quer saber de nada, vive anoitada como se fosse só um Mas hoje ela adora que não é roleta a favela de fura De cavazaque, não importa, tô na madrugada Deixa vir o do bonde pra não fumar Quero aquele do doente pra não carburar e pode vir Mas não vale se apaixonar, é festa que é de malandro Não vale se apegar porque é só ter um adido enjoado As partes siliconadas jogam pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele ice com tabaco Essa é minha rotina, a vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pataco 1.200 assis, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra furga pra caralho Eu tô bem, tô zé, tô tranquilão, caminhão, gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasar lado Eu tô bem, tô zé, tô tranquilão, caminhão, gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasar lado Vou chamar ela pra colar que ela vem Ainda traz a sua amiga predileta Rebola mesmo, bandida quer agir sem Enquanto isso, cê rebola na minha peça Pula na piscina pelada não quer saber de nada Vive anoitada como se fosse só uma Hoje ela adora que nós roleta a favela de fura de cavazaque Não importa, tô na madruga Deixa eu vir, o tubante pra nós fumar Quero aquele do doente pra nós carburar e pode vir Mas não vale se apaixonar, é festa que é de malandro Não vale se apegar porque só tem bandido enjoado As partes siliconada joga pro meu lado Eu tô de quebrada tomando um drink gelado Vamos esticar aquele aço com tabaco Essa é minha rotina, a vida de um favelado Apenas 19 já fortemente pra taco 1.200 assim, chumbo no asfalto 1.200 motivos pra forga pra caralho Tô bem, tô zé, tô tranquilão, caminhão, gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasar lado Eu tô bem, tô zé, tô tranquilão, caminhão, gata do lado Tô de bem com Deus e não quero saber de atrasar lado 1.200 assim, chumbo no asfalto Picadilha de favelado, camuflagem de draco, é G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de favelado, camuflagem de draco, é G5 lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco quase que eu chego atrasado Se tá frio é bobo já, se tá calor mostra os palhaços Interesseira não interessa, essas não querem do lado E hoje fiquei mais sutil, hoje fiquei cativante O sorriso tá brilhando igual no dedo diamante É tesourada no skunk, morangue é ablante Viva, amada, minha X6 é ignorante Dá um flash na minha mente Me recordo das antigas quando não tinha mandado Só brigava por pipa, fui crescendo, evoluindo a cada dia que passar Fui no core, fiz cifrão e também fiz minha cara Então abastece o tanque inteiro, prevalece os verdadeiros Nói tá de marola e sempre de copo cheio Invadiu nos baile, roca no presenso Raba agora os coração igualmente a cena Invadiu nos baile, roca no presenso Raba agora os coração igualmente a cena Olha a passada de bandido, naipo de criminoso Conjunto do crocodilo, rodila me ligando pro sumiço Festinha privada, só siliconada Se tá duro dorme é resenha de rio E pros que tira velho de lote, se assusta com o ronco do esporte E as puta quer tomar, label em ciroque E pra quem passou vontade hoje não vai mais passar Me lembrei quem tava lá Passou sede comigo, dá-me água, vai tomar Tô vivendo e vivão, vou vivendo e vivão Picadilha de fabelador, camuflagem de drake, G5 lacrador Pra passar batido nos enquadro Por pouco quase que eu chego atrasado Picadilha de fabelador, camuflagem de drake, G5 lacrador Pra passar batido nos enquadro Por pouco quase que eu chego atrasado É que hoje tem salseria e eu fui convocado Festinha com as louca e com os aliado Até dentro de casa eu tô sempre trajado Fumando e bolando outro baseado Chapada eu sempre tô Mas nós nunca tá chapando Vendendo, comprando, gastando, ganhando Mas sempre se adiantando Olha nós na pista Quando elas vista Fica de queixo caído Pra suas amigas sempre tem amigo Mas se preferir as duas vem comigo E se quiser aperta dentro da Porsche carreira É, não é brincadeira Chama todas elas, todas que tiver solteira Que não vai ter mais se nossa zoeira Se quiser aperta dentro da Porsche carreira É, não é brincadeira Chama todas elas, todas que tiver solteira Que não vai ter mais se nossa zoeira E elas pede, se envolve com nós do sete Sabe que os lobos da bag tá rugindo pras cadela Olha a sirene na bota desses moleque Na fuga de faro e verde eu tô sumindo na favela A vista ela bebe, bobinha não pega não Tá vendo esse bobo e a boca do 3-8ão Marcha nas cavalas, nas nem feita dessa festa Vista com quebrada, virgulando meu coração Submarino bate a hora, eu tô encostando Foguete jucando, eu tô acelerando a milhão Tranquilo, passei, peguei uns pano No shopping do Anália Franca E um beijo na nega, então tá firmão Só retificando o que nós tá contando Muita inteligência e muita disposição Invadindo as laudes, nós tá dominando Tomando de assalto o palco desse irmão dão Só retificando o que nós tá contando Muita inteligência e tá tendo muita disposição Invadindo as laudes, nós tá dominando Tomando de assalto, retificando os palcos do amor Picadilha de favelador Camuflagem de Draco é G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco, quase que eu chego atrasado Picadilha de favelador Camuflagem de Draco é G5, lacrador Pra passar batido nos enquadros Por pouco, quase que eu chego atrasado Caio Paz Caio Paz Caio Paz Deixa ela passar Ela veio toda maquiada Perfumada, linda na balada Casamiga, ela tá na bala Tá soltinha, toda preparada Sei que ela quer um brinquedo bom Quer rebolar no tamborzão Quer viver a vida sem preocupação Amanhã é outro dia, ela nem liga não Pra ela arroia o salo Maria Guixa, o bubu Patizinha lá da sul Jogando o bumbum Pra ela arroia o salo Maria Guixa, o bubu Patizinha lá da sul Jogando o bumbum E se na época da escola os meninos reinavam Era papo de um só malandro Quatro em namorado Confesso da revoada Também fui da videada Hoje não sou apegado Daqui nós não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai de espino ficando sem roupa Sem história triste, só resume pouco Ela é bandido, eu sou vilão Do seu romance de ficção Da sua brisa que não foi em vão Não foi Tiro com a boca, lingerie, maria, guixa Antimentolada, ela sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na bucha Olha o corpão da bebezona Coisa de outro mundo Quem tá na voz é o CBzinho Aquele jeito vagabundo Se que se quer Dá um pião de maloca no gueto Ela saiu do condomínio pra conhecer os trechos Com o vilão do seu desejo E na calada da madruga a dona dela vem De Louis Vuitton, vestido da fete Mas de repente nós se arrisca, nós se arranha Ficou foda o jeito que cê Sua gostosa Vou ter que falar pra essa bandida Que eu não aguento esqueça a tentação Cê tá de parabéns com esse corpão Muita provocação, eu não resisto não Vou falar pra essa bandida Que eu não aguento esqueça a tentação Cê tá de parabéns com esse corpão Muita provocação, eu não resisto não E de costume nós tá chave, traque Do jeito que elas pagam um pau Toda de Ralph, dentro da Audi Com as bebês de Jureira que eu não sou É alta velocidade, nós há milhares Vivendo essa vida jovem De bares e bares, centro da cidade De tragos e tragos, bares e gols Fuga no amor, que me frustrou o tempo Desapegado, toca mascarada, come De Audi na baixada, cortando o vento De CB mil, dá roda na reta, nós sós Ela se abriu, falou da sua vida Disse que é o tempo, trabalha na noite Disse que adora, vive baladinha Ama Black Lance, M.D. Doce E de costume, depois dos bailes, ela vai pro AFT E só quer Royal Salud Tá louca em Camboriú Pra ela, Royal Salud Maranguixa, o Bubu Patizinha lá da Sul Jogando o bumbum Pra ela, Royal Salud Maranguixa, o Bubu Patizinha lá da Sul Jogando o bumbum Caio Pass Caio Pass Caio Pass Oi, tá normal Mono Azante Não tem igual Predominante É surreal Fique importante Tô casual Mas na moda sempre constante Ela é mó gato Tá mó madame Meu marrentão Enjoado Gosto das grande Magrinho Com a pegada muito marcante Não sou fiel Por isso se vira amante Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente Ela se apegou no menos Aqui é chapa quente Não quero ou mais porque sou inteligente Yeah, yeah Ela já cursou até doutorado Eu sou vida louca na boca Dono de horário Eu vi meu valor também Provei que tô mudado Largo em mão do crime Mas continuo armado E aí tão bem Tu tá na minha cama E vira minha refém Fórum baseada Ela quer fumar também Sabe que por cima de mim Ela fica bem Tão bem Tão bem Tão bem Tu tá na minha cama E vira minha refém Fórum baseada Ela quer fumar também Sabe que por cima de mim Ela fica bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tá ligado Malandro é o gato Dá valendo essa gato E foge das cachorras Amiga? Mano, você nem sabe Eu fiquei com ele Cara, eu tô muito apaixonada Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente Ela se apegou no menos aqui é chapa quente Não quero ou mais porque sou inteligente Ela já curso até doutorado Eu sou vida louca na boca Dono de horário Provei meu valor também Provei que tô mudado Larguei mão do crime Mas continuo armado E aí Tão bem Tu tá na minha cama E vira minha refém Fórum baseada Ela quer fumar também Sabe que por cima de mim Ela fica bem Tão bem Tão bem Tão bem Tu tá na minha cama E vira minha refém Fórum baseada Ela quer fumar também Tão bem 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 Tão nem Tão bem Diretamete Restante Love Fak AY! USUp HATER! This is D Frank Adventure Bich, make it.